Primeiramente, boa tarde. Gostaria de saber como é que foi essa negociação agora para você vir para o Guarani. Você que já tinha ido, o Guarani já tinha interesse em você desde o final do Campeonato Paulista, que você foi destaque no Nacional e aí você acabou indo para o Corinthians. Como é que foi agora vir para o Guarani neste momento aqui e também contar a sua expectativa para mexer a cabeça? Boa tarde. Como eu sempre digo para os meus familiares e para todo mundo que me perguntam sobre isso, é sempre uma honra vestir a camisa do Guarani pela condição. Desde pequeno eu sempre vim jogar contra o Guarani, sempre fiquei abismado com a torcida, com o estádio lotado. Acredito que é uma grande felicidade da minha parte vestir esse manto. Quando terminou o Campeonato Pelo Nacional, houve sim uma sondagem pelo Guarani. Infelizmente, não deu certo naquela época, no passado, mas acredito que é tudo no tempo de Deus. Tanto que era para mim vir, que eu cheguei aqui agora. Então, é uma felicidade e vença estar representando a camisa do Guarani. Bruno, você chega no Guarani num momento legal, que o time está brigando para ficar um dos quatro melhores na competição. Mas, por outro lado, você também chega numa expectativa positiva muito grande de dar resultados dentro do campo, você está na abertura de gols. Você gosta desse tipo de desafio? Você o transforma como um valor motivacional? Sempre gostei dos desafios na minha vida. Desde pequeno, eu sempre fui desafiado por todos. Sempre vivi no meio de desafios. Acredito que é um desafio muito bom para mim. Tanto ajudar o Guarani. E é aquilo que eu disse, sempre me dediquei ao máximo. Aqui vai ser só mais um clube que eu vou trabalhar muito. Sempre trabalhei muito. E os gols vão acontecer naturalmente. Acho que com trabalho, com esforço, com muita dedicação no dia a dia, os gols vão sair. Sim, responsabilidade eu sei que eu tenho. Mas acredito que com dedicação e esforço no treinamento vai ter que dar certo. Bruno, as duas situações. Primeiro, no Corinthians, você foi junto com o Tiaguinho. Vocês foram aproveitados durante a Copa do Mundo, pelos gols. O Tiaguinho continuou, até já foi titular da Copa do Mundo Brasileiro. Você acaba seguindo o Guarani. Você acha que você não conseguiu ter a sequência lá, como em pé de Tiaguinho, que começou a ter. E você, apesar de ter sido o artilheiro da série A2, você não é aquele central. Onde nada, você joga com os alfocados no campo também. Eu imagino que a prioridade do Guarani é de usar sim. O que você faz também essa situação, que se precisar, claro, você é o colhador. Mas você pode ajudar também pelo lado do campo. Esse assunto do Corinthians é muito delicado, sabe? Acho que, é como eu disse, eu sempre vou trabalhar em todos os clubes, entendeu? Independente se seja no Corinthians ou aqui, eu vou trabalhar da mesma forma. Para quando a oportunidade vim, eu estar bem preparado. Então, acho que, graças a Deus, deu certo no Tiaguinho. E acredito que são os planos de Deus. Se eu vim para cá, acredito que eu vou seguir trabalhando muito firme, muito forte, para dar certo para a minha equipe. E aí, você falou do posicionamento de campo? Posicionamento de campo, nunca tive erro ali na frente. Eu faço meio, beirada, faço o centro avante também. Eu quero estar jogando, eu quero estar atuando, eu quero estar ajudando a minha equipe. Eu queria saber se você já vinha treinando, jogando, se você se sente preparado já em condições físicas de jogo. Desde como centro nacional, eu só fiz um amistoso oficial pelo Corinthians contra o Cruzeiro, atuei 30 minutos. E atuando amistoso, não é a mesma coisa que jogo. Mas acredito que, com a minha dedicação, eu sempre estou preparado fisicamente. Você falou das expectativas de vir para o Guarani. Você também chega no momento em que o Guarani vai tentar fazer uma batona. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Desde como eu cheguei aqui, deu para perceber que é um grupo muito trabalhador. É um grupo que se dedica muito. Acredito que essa maratona, todos os jogadores vão estar bem preparados. Independente se um está abaixo do nível fisicamente, acho que sempre vai ter alguém para cobrir, para suprir. E, como eu disse, todo mundo treina da melhor forma possível e se dedica ao máximo no treino. Então, acho que essa maratona, todos vão tirar de letra. O Fabrício, você chega aí com o status de, talvez, a grande esperança. A zaga do Guarani, vem sendo bastante criticada também. Como é que é lidar com essa situação, de crítica, de uma zaga, talvez, não correspondendo às expectativas. E chegar aí, talvez, a ter que assumir alguma posição. Muito boa tarde. Eu vejo minha chegada como uma oportunidade com a alma. O galera não está vestindo uma camisa de tanto peso quanto do Guarani. E eu vim para somar, vim para somar junto com o elenco. Não consigo ver a zaga dessa forma que você enxerga. Os treinos que tem feito, desde que é um grupo muito homogêneo, é um grupo que tem muita qualidade. Acho que, às vezes, a imprensa pode estar olhando de uma forma errada também. Tem o mérito dos atacantes, não é só a falha dos zagueiros. Mas acredito que a gente tem muito a colher nesse campeonato. E eu estou aqui para ser mais um guerreiro, para lutar com os meus companheiros. Primeiro, se esse entrosamento, entre aspas, que você tem com o Ferreira, um time que não estava sendo utilizado, se esse entrosamento pode já ser colocado, se o Humberto assim entender, para a partida do final de semana? Como eu coloquei, a gente tem um grupo muito homogêneo. Todos os jogadores estão um nível muito alto, principalmente ali da parte defensiva, que eu acabo que eu tenho mais contato. E acho que estão todos prontos, todos 100%, para poder cumprir o que o Humberto vai passar para a gente, para poder fazer uma boa partida na próxima semana. Eu acredito que você, toda vez que você vai entrar em campo, você sente um frio na barriga, você sente aquela ansiedade, isso é normal. Acho que o jogador que não sente isso não é jogador. Estou preparado, se o professor quiser contar comigo, estou pronto para ajudar meus companheiros. E toda estreia é estreia, não vai ser diferente no Guarani, não vai ser diferente no Real Madrid, não vai ser diferente no Barcelona. Toda estreia você fica com uma ansiedade, uma perspectiva maior, expectativa maior, desculpa. E espero, se for o meu momento, poder entrar e cumprir o que o professor Humberto vai passar para a gente. Queria saber como que fica o entrosamento. Vocês que estão chegando já com o campeonato mais da metade, que passou na metade, faz pouco tempo. Como que ficou o entrosamento com os outros companheiros do time? O grupo é um grupo de qualidade muito alta. É complicado o entrosamento quando você entra em um grupo que você não tem um nível muito alto. Mas um grupo com nível técnico e qualidade imensa como esse aqui, acredito que não vão ter problema. O Guarani vai ter dois quatro jogos, na verdade, muito importantes e bastante diferentes as situações das equipes. Então, disputa dois jogos, o Pontipeta e Atlético, que são títulos que buscam acesso ao Guarani, não é? Estão lá em cima na tabela. E também tem o Sampaio Correia e... Como é que você vê essa diferença de nível de times nessa maratona de próximos quatro jogos? Eu enxergo que cada jogo é um jogo, cada jogo tem sua característica, independente da colocação dos times. Acho que está mais que provado pela pontuação, que o campeonato está muito nivelado. Então, a capacidade do time que está em último, ganhando primeiro, as mesmas, foi primeiro ganhando último. Então, a gente tem que estar preparado, focar jogo a jogo. Cada jogo é uma guerra e, junto com o professor Humberto, ver o que temos que fazer para poder conquistar vitória em cada jogo. Obrigado.